Brilha no céu Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave e de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave e de hortelã Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave e canela E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela Eu vou deixar